Eu não vou ter como não falar sobre essa última parte que você compartilhou aí do vídeo, da interação com os confrudes, que de fato consegui achar energia no dia a dia para continuar entregando minimamente algo depois de não ver mais sentido nessa rotina, igual vocês costumam dizer, enfadonha, literalmente enfadonha, com letras maiúsculas, realmente é um desafio grande, porque depois de ter visto o que a gente viu, de estar percebendo, vamos chamar assim, o que a gente percebe, tem que ter muita, muita força, muita força, não é de vontade, porque vontade não tem, a gente não tem, mas é uma outra força que eu nem sei expressar o nome, nem sei como chama essa força direito, que movimenta a gente no dia a dia a continuar exercendo uma atividade profissional, ou continuar nas interações sociais, no dia a dia e no mecanismo robótico do dia a dia, no mecanismo robotizado do dia a dia, para a gente continuar aqui, se observando, observando, e não se judiar, vamos dizer assim, ou tentar minimizar o quanto a gente se judia no sentido de sentir angústias, eu me sinto me traindo, me sinto como se eu tivesse, primeiro, acorrentado numa situação, na situação da sociedade profissional, como o próprio outro confrade citou, maçante, porque a gente tem família também, a gente tem obrigações sociais, vamos chamar assim, comprometimentos financeiros, etc., que nos amarra, nos acorrenta, como eu me sinto, acorrentado a essas situações, e ao mesmo tempo me traindo, porque eu não consigo ser original no dia a dia, eu tenho que ter, como se fossem personagens diferentes no meu dia a dia, para atuar de acordo com a cena que eu me encontro, mas de fundo tem aquela voz sempre observando isso tudo e falando, e me sentindo traído, sabe, falando, caramba, você não é isso, você não é esse ator, você não precisa disso, mas ao mesmo tempo tem a outra voz dizendo, não, mas eu tenho conta para pagar, eu preciso disso, caralho, eu preciso honrar meus compromissos, eu preciso ser digno em vários aspectos da sociedade, blá, 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 blá. Então, é literalmente um artírio essa história, porque viver dessa maneira, isso para mim não é viver. Possivelmente tem muita gente que vive dessa maneira e acha tudo muito ok, né, porque ainda está hipnotizada pelo dinheiro ou pelas questões de conquistas materiais que, para mim, essa fase já passou. Já tive essa hipnose, eu tive a oportunidade de ter conquistas financeiras, nada muito significativo, mas eu diria que perante a sociedade de uma maneira geral e principalmente a nível Brasil, eu tive uma situação extremamente confortável, muito boa, tenho até hoje uma boa, não posso reclamar nesse quesito, mas a gente tem que ter uma energia de qualidade para entregar as coisas, né, tem que ter uma motivação de qualidade para entregar, porque sem motivação a coisa vai ficando pesarosa, vai ficando maçante, vai ficando... Ela vai em direção a algo que não é fluido, né, não é... A gente sabe que não é satisfatório. Como a nossa estrutura psicológica está fundamentada no medo, na preocupação com a sustentação da falsa autoimagem, é totalmente impossível ser original e espontâneo, pois sempre a ação é precedida de um cálculo autocentrado e interesseiro. Por isso que nós temos que carregar diariamente um quilo de máscaras para cada situação. Há quem diz que dentro dessa estrutura fundamentada no medo, consiga ser autêntico e original. Mas para mim essa autenticidade e originalidade é apenas só mais uma das máscaras criadas por essa estrutura. Enquanto a estrutura, adulterada pelo medo, estiver fundamentando a nossa percepção e, em consequência, a interação, haverá sempre um esforço para o ajustamento aos inquestionados valores sociais. Eu observo aqui que, sem o derrame de uma lucidez amorosa, criativa e integrativa, que já foi vivenciada aqui em momentos de vislumbre, haverá sempre esse esforço oscilante que não se sustenta por si só. E a ação, ela nunca será um transbordamento natural e impessoalizado. Não será realmente fruto de valor ético. Será sempre uma ação motivada por alguma forma de egoísmo, portanto, em última análise, uma ação separatista. E ação, ela nunca será um transbordamento natural e impessoalizado.